É um garoto, e como eu, amava-se de todos os molestantes Tirava o mundo, sempre a cantar, as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim, havia mil caras do casafim Cantava eu, take it to eye, away, see, see, see Cantava de nós, a liberdade, mais uma carta sem esperar Que só lindava, nos separou, foram chamados da América Sai! Sai! Cantado foi ao Betidão, nunca com o Betidão Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Era um garoto, como eu, amava-se de todos os molestantes Tirado o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cadê os homens, não usa mais Tota a sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá É só cortar Não tem amigos, não tem garotas Só a gente põe na barriga ao show Ao seu país, não vai dar a mão Pode ser como o mundo, Vietnã, Luizá No reino, o coração, as duas vezes, olha assim Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá 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 Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá